E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo, galera. Bem-vindos a MiniWorld novamente. E, galera, hoje estaremos voltando para o nosso mapa survival e vai estar cheio de gente com a gente. Eu vou aqui no verificar, eu vou adicionar todo mundo que mandou pedido de amigo agora há pouco, que eu mandei no Twitter, que eu estaria jogando. Esse carinha eu não estou conseguindo adicionar. Deixa eu apagar esse aqui e ver se agora vai. Estava cheio. Deu um bug aqui para adicionar a pessoa. Infelizmente, por dia em vida, eu não estou conseguindo adicionar por dia em vida. Por que essas coisas acontecem? Mas tem uma galera online aqui que eu adicionei e eu vou então abrir uma sala no modo survival, que eu estava preso na caverna e todo mundo vai poder jogar junto. Caso 8, aventura, vem galera, 40 pessoas, vamos lá para essa loucura. E se você quer jogar comigo também aqui no jogo, tem... peraí que ele não abriu a sala, ele abriu a sala. Tem essa coisinha aqui, ó. Você me adiciona por esse número aqui dentro do jogo, né? Esse jogo tem para celular e para computador. E eu vou estar avisando no Twitter. Meu Twitter está aparecendo até em algum momento aqui e é ali que eu vou estar avisando quando que eu vou estar jogando. Então, fiquem ligados ali, galera, para ver as novidades. Agora eu vou criar a sala certinho, porque eu não tinha ido por algum motivo. Ah, tem que tirar essas coisas aqui. Eu não sei o que buga aqui. Aí. Agora foi. Lá vamos nós, galera. Putz, eu nasci morto. Oh, não. Eu tenho... Não. Vou perder meus itens, galera. Eu nasci morto. Oh, não. Não vai ter resgate embaixo da terra, porque eu morri. Mas, olha a galera entrando aqui, gente. Olha que bonito. O mapa está carregando. O pessoal está entrando. E eu vou... Eu vou na fé aqui, mano, porque eu não estou vendo mais o chão. Mas, vamos em direção à minha casa. Venham... Venham todos... Venham todos, meus amigos. Vamos até minha humilde residência. Vocês são todos bem-vindos. E a gente vai ter que... Eu vou, pelo menos, voltar na minha mineração. Para tentar resgatar meus itens. Dessa vez, não vai ser pouca gente que vai estar nessa partida, né? Que nem aquele segundo vídeo que eu fiz aqui do Mini World, que tinha eu e mais um japonês. Eu, um inscrito e um japonês. Que eu acho que era inscrito também, né? Senão eu não teria me adicionado. Dessa vez, a gente vai estar, assim, com bastante gente. Como vocês podem ver, olhando para trás, tem um monte de nome por aí. E eu espero que dê tudo certo. Eu espero que a galera não fique se explodindo. Cada um crie sua casinha feliz. Ou... Ou todos bem-vindos dentro da minha casa também. Mas, né? Muita coisa pode dar errado no meio termo aí. Mas vai ser bom. Vai ter bastante gente explorando as coisas tudo junto. E é. Eu morri ali embaixo. Acho que quando eu fui salvar o jogo, meu personagem acabou morrendo antes. E minha casa é para ser aqui. Não, mentira. Aqui era... Eu morri aqui na caverna. Lá embaixo. Minha casa não é aqui. Cadê minha casa? Putz, eu perdi minha casa. Esqueci onde está minha casa, galera. Acontece, né? Às vezes a gente esquece o endereço da casa. Onde deixou a casa. Mas eu acho que está por aqui. Ah, eu lembro que minha casa era perto dessas árvores aí, grandonas. Eu vou para lá e de lá eu vou encontrar minha casa. Ou eu faço outra também, né? Dessa vez eu queria avançar um pouquinho mais na questão de upgrades e itens. Kazum tem o Renatinho no jogo. O cara falou. Barra TP Kazum. O porco está pegando fogo? Ah, não. O porquinho está dormindo. Achei que ele estava pegando fogo. Mas ele está dormindo, mano. Olha, eu não sabia que os bichinhos dormiam nesse jogo. Será que eu vou empurrar ele a corda? Acordou. Ele está olhando tipo, mano, por que você me acordou, cara? Por que você fez isso comigo? Eu sou só um porco e você vem aqui me acordar? Que sacanagem é essa? Quem você acha que eu sou? É isso que ele disse. Gente, quer saber? Eu vou lá nas árvores grandes. Vou começar de lá agora. Eu quero fazer meio que do zero aqui porque eu quero morar aqui agora. Eu tenho que fazer uma cama porque daí eu renasço num lugar diferente. Vamos lá. Vamos quebrar essa árvore. Como qualquer bom começo de uma partida de jogo survival. Você soca as árvores. Construir ferramentas, coisas bonitas. E a gente vai criando uma casinha ali nas árvores maiores. Eu sempre vou lembrar onde está a minha casa. Porque eu vou saber, eu vou conseguir ver de longe o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos para cá. Quebrar umas madeirinhas. Acho que com três madeiras eu já consigo fazer um machado. Deve ser bem mais rápido quebrar isso aqui. Vamos lá. Beleza. Quebrei aqui. Vamos abrir o nosso inventário. Construir. Faz um desse aqui. Faz um desse aqui. A gente bota no chão. Peraí, eu estou com o machado na mão. Esse tempo todo eu tinha um machado. Meu Deus do céu, galera. Como é que eu... Ou alguém me deu um machado agora. Acho que alguém me deu um machado. Porque eu não lembro de ter machado. Vocês lembram. Presentes cósmicos de Renatinho. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos fazer mais coisa. Pei, pei. Por que não está dando para fazer? Ah, agora sim. Beleza, galera. Já fiz uma picareta. Vou fazer minha casa... Vamos quebrar mais umas árvores, na real. Vou quebrar essas árvores aqui. Ok. Olha, estou pensando onde que ia ser legal fazer a casa. Cara, tem um bambu ali que está crescendo. Acho que eu vou fazer já nessa ilha. Eu vou fazer nessa ilha aqui. Logo depois disso aqui... Dessa vez eu não vou fazer um... Acho que eu... Eu acho que eu não vou... Nossa, tem umas bolinhas. Olha, tem peixe aqui embaixo, galera. Meu Deus! Olha esse peixinho! Mata ele. Pesquei com machado, galera. É outro nível de pescaria. Pescaria de machado. Vocês já viram essa? Aí, galera. Pegando mais árvores. Assim. Aí. Nossa, tem umas gramas aqui no chão, nesse mapa. Tá, eu acho que eu vou pegar mais umas árvores aqui pra eu ter material e vou construir uma casa mesmo. Tipo, eu não vou só cavar pro chão, que nem eu fiz outra vez. Eu vou fazer uma casa-casa. Na real, a última vez eu peguei uma caverna que transformei em casa, na verdade. Por isso que eu não estava achando... Opa! Por isso que eu não estava achando onde estava a minha casa. Porque era uma caverna qualquer, não tinha uma aparência bonita. Aqui, ó. Aqui vai ser a minha casa, galera. Aqui. Vamos fazer assim. Opa! Constrói umas paradas aqui. Aqui também. Essa é uma casa bem simples, galera. Ela não vai ser muito bonita, não. Mas a gente depois deixa ela mais bonita, ela mais elegante. Mas até lá vai ser algo bem simples aqui, ó. Como vocês podem ver. Aqui assim. Vai ser aquela clássica casa completamente quadrada que a gente sempre construiu no nosso querido Minecraft. Super feia. Pior, ela vai ter duas cores diferentes de madeira, galera. Meu Deus. Cruzes, mano. Mas pelo menos a gente vai ficar protegido dos zumbis e vai saber aonde é a nossa casa. Porque a gente vai ver de longe isso. E vou precisar de mais madeira ainda. Caramba, onde eu estou? Eu subi na árvore. Eu subi nas folhas. Uau! Tarzan. Confirmado. Aqui. Fica meio preso ali, ó. Consegui pegar. Consegui pegar. Então, isso eu preciso para a minha casa. Deixa eu levar lá. Vamos botar na casa. Aliás, não é minha casa. Está cheio de gente dentro da casa que estão todos bem-vindos para morar aqui. Ah, já botaram. Vai ter outro agora. E vamos fazer a mineração. Aqui vai ser a mineração. Ah, eu podia fazer uma pá, né? Seria interessante fazer uma pá. Aí, ó. Porque a carinha a gente já tem. Não, é que eu vi que ele estava achando que eu ia fazer o chão aqui. Mas não. Aqui vai ser a mineração. Beleza. Está começando a ficar de noite. Isso é ruim. Quer dizer que a galera que ficou lá no spawn... Não vai ficar muito feliz. É que os momentos que vai começar a aparecer um monte de vídeos. De bichos. De vídeos. Meu Deus. Eu li vídeos aqui no outro monitor bem na hora e bugou a minha cabeça. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vem arandinho. Ok. Já vai ter umas pedrinhas para a gente ser feliz. Olha. Estão botando umas tochas. Boa, galera. Muito boa. Olha, acho que essa altura... Altura, não é altura, né? Essa profundidade já é legal para a gente cavar aqui mais para os lados. Em vez de ir só para baixo. A gente faz assim, ó. Agora a galera pode ajudar na mineração também. Pô, esse aqui... Ah, esse aqui é mineração de ferro. Tem que fazer picareta de pedra já, já. Já que eu estou com a picareta de madeira, eu vou chegar até o... Eu vou quebrar ela até o final. Daí a gente sobe e faz a de pedra mesmo. Nossa, olha o barulhinho da galera quebrando as pedras. Que demais. Que demais, galera. Todo mundo jogando junto. E tem muito... Mas essa galera aqui, são poucos que chegaram até onde a gente está. E eu não estou com a roupinha, porque eu não nasci agora. Mas a galera está chegando. Estão lá no spawn ainda. E está de noite, vai ser difícil eles virem para cá. Mas, ó, se vocês forem entrar no próximo vídeo aqui no server, lembrem-se. Procurem as árvores altas. O que é isso? Ah, é sandstone. Vixe, Maria. Será que vai entrar água aqui, meu? Espero que não. Ah, alguém já fez... O FPS ali fez a picareta de pedra, que eu vou fazer agora para mim. Já quebrou os nossos metais. E eu vou subir aqui em cima. Fazer a minha picareta de pedra. Escrevendo aqui. Pudim. Ó, alguém já fez o lindo pudimzinho ali escrito. Faz a picareta de pedra, que importante. Faz já aqui, ó. Já fiz um forno para todo mundo, galera. Vamos colocar ele aqui. Daí o pessoal já... Peixe cru. Mano, eu vou fazer um peixinho para mim aqui. Quem pegou meu peixe? Você, quem... Alguém veio, tirou meu peixe e botou um metal ali. Não acredito. Não, eu só quero um peixinho porque o pessoal está com fome. Peixe assado. Aê. Fiz um peixinho aqui, ó. Um churrasquinho de peixe. Comi. E agora vamos fazer mais mineração, né? Mas mentira, eu preciso pegar umas... Umas árvores. Que bicho é esse? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. O bicho está aqui. Mata o bicho. Caramba. O que era aquilo, mano? O bicho voava. Vocês viram? Que bicho doido. Cara, vou descer e continuar a mineração. Caramba, que bicho doido, galera. Medo. É, não vou ir lá pegar pedra agora mais. Quer dizer, pegar madeira. Nossa, eu estou na dislexia aqui hoje, galera. Só falando tudo errado. Na real, eu falei acho que errado de novo. Porque dislexia acho que é para ler, não para falar. Sei lá agora. Falta de pizza, mano. Pizza e um pudimzinho depois. Porque eu estou com fome. Acho que é isso. Gravar com fome dá isso. Começa a falar um monte de coisa nada a ver. Meu, legal jogar com os inscritos. Olha que beleza. Todo mundo ajudando, mano. Que coisa mais bonita. E eu vou estar sempre usando esse mapa. Vai ser sempre esse mapa. Que a gente vai estar jogando. Putz, eu precisava comer mais alguma coisa na minha vida. Estou com 25 de vida. Já já estou morrendo aí. E nada de minérios, hein, galera. Será que a gente tem que ir mais para baixo? Eu acho que não, na verdade. Minerar mais um pouquinho aqui. Bastante gente entrando e saindo da sala. Provavelmente muita gente presa no spawn. Principalmente agora de noite. Eu precisava fazer uma cama. Porque daí se eu morrer, eu nasço em casa já. Aliás, todo mundo que morrer vai nascer na cama daí. Se eu colocar. Todo mundo que deitar, né? Vamos ver o que precisa fazer a cama. Aqui, a cama. Lã. É, igual a Minecraft. Olha, tem os livros aqui. Apito. Para dar o comando para os cachorros. Que legal. Que demais. Kazum. Kawan Kazum milhão entra na sala. Que nome lindo. O bicho está aqui. Eu não acredito que eu morri. Eu morri para o bicho. Eu não acredito. Eu morri contra a selvagem do centro da terra. O bicho está na escada ali camperando. Não dá para nascer aqui não, né? Vou ter que nascer lá. Nossa. Tá, nasci de noite. Os chunks estão muito... A chunk está super bugada. Olha o mapa que bugado que está. Mas só vamos, galera. Ó, se você estiver entrando nesse mapa no próximo vídeo. E não souber para onde ir. Você vai pegar essa... Você vai seguir os meus caminhos agora. Eu sei que está de noite. Está meio difícil de... De ver o que está acontecendo. Mas é para essa direção que eu vim agora. Que tem que ir. Vamos lá, vamos lá. Eu não acredito que eu morri para aquele bicho, cara. Ele estava na escada, meu. Que vacilo. Muito vacilo. Pelo menos os meus itens ficaram na escada. Alguém vai pegar eles e vai poder usar, né? Aranha. O índio muito louco. Búfalo. O que é isso no chão? Um vaso? Quebrei o vaso? Vandalismo. Com os vasos da vida. Vamos, vamos, vamos. Quebra isso aqui, quebra isso aqui. Antes que o bicho venha, me ataque. Ó, a galera está trabalhando ali na casa. Muito bem, muito bem. Ela é o que cabe 40 pessoas no servidor. 40. Só que eu queria que eles pudessem... Meu Deus, tem um dragão ali. Meu, tem um dinossauro ali, cara. Que isso? Toda hora eu vejo uns bichos piores, mais doidos do que o outro. Caraca, o dinossauro, mano. Isso, botem umas tochas aí, galera. Porque o negócio está feio. Aí, ó. Ele drogou uma tocha no chão aqui. Peguei uma tocha. Ô, galera. Ninguém tem... Ninguém tem uma... Sei lá, uma... Uma picaretinha aí. Uma coisa assim, para me ajudar. Porque agora não dá para... Jailson. Alguém botou um Jailson aqui. Muito bom. Olha, eu vou botar essa terra aqui, ó. Porque daí a gente consegue subir aqui em cima. E dar uma olhadinha lá aqui para os lados. É, galera. Nossa, humilde, humilde, humilde base. Não tem nem escada. É um barro. Alguém... Alguém deu uma... Mano, eu peguei para mim isso aqui. Estão dando roupinha? Eu preciso de roupinha. Droparam aí e peguei. Olha a irmandade do pudim aqui, galera. Irmandade do pudim. Todos juntos construindo uma casa. Ninguém se matando. Todo mundo feliz. O cara está com roupa de pirata. E já tem o cara construindo aqui, ó. O RSS. Nome muito querido. E alguém quebrou aqui. Ó, muito massa, galera. Só que eu queria mais itens. Tá, eu acho que eu vou arriscar. Quebrar um pouquinho de árvore aqui. Porque já tem gente fazendo isso também. Então, mais seguro. Ah, não. Sem querer eu tirei o... Vou roubar a mãozinha. Ai! Ó, javali! Ô, javali chato! Que saco! Eu estava quase terminando de pegar madeira. Ó, mão supersônica. Soquinho supersônico, galera. Matei. Ah, veio até uma carne apodrecida. De javali. Agora eu continuo. Mano, olha aquele dinossauro, cara. O que aquele dinossauro está fazendo ali? Aí, quebra madeira. Quebra madeira. Olha, o cara falou no chat. Um dinossauro. Madeirinha, madeirinha. Madeira para fazer ferramentas. E ó, galera. Está ficando de dia de novo. Agora está na hora de fazer mais progresso. Eu vou estar fechando agora por aqui o server. Então, na próxima vez que eu estiver jogando, eu vou estar avisando no Twitter. Todo mundo que quiser entrar. Então, na hora que eu avisar no Twitter, vocês me mandam os pedidos de amigo. Que eu vou estar apagando quem está offline. E aceitando quem está online para dar chance para quem estiver na hora jogar. Senão não tem... Obrigado pelo machado de pedra. E a gente continua fazendo aqui a nossa linda base. Nossa linda vila. Então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Falho! 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 Tchau